Inicialmente, então, dar uma boa tarde a todas e a todos. Agradecer a presença de cada um e de cada uma nesta tarde. E queremos agradecer muito particularmente a Nilce Cardoso, que se dispôs, mais uma vez, a estar conosco. A gente não cansa de convidá-la e ela também não cansa de aceitar. Então, é muito bom. É muito bom, é muito bom. Enquanto Deus dê saúde e vida, é importante a sua palavra, seu testemunho. Bom, a atividade de hoje, ela envolve... A gente vinha refletindo isso, no caso, no grupo, na turma que a gente está trabalhando de direitos humanos. A importância do testemunho de alguém que foi vítima da violência para três aspectos. Primeiro, é o testemunho da vítima que nos mostra o lado mais perverso da própria violência. Vejam, só a testemunha tem uma experiência da violência que só ela pode narrar essa experiência. Quando a gente encara o fenômeno da violência, há dois tipos de testemunhas. Há uma testemunha que é a que viu o fato, aquela que sabe do fato, e a testemunha que sofreu o fato. O testemunho de quem viu, de quem sabe, de quem conhece, é um testemunho da exterioridade, não é verdade? A gente sabe, conhece. Quer dizer, é um testemunho que, por muito que a gente aprofunda, estuda, sabe, a gente sempre fica na exterioridade do que aconteceu. Agora, o testemunho de quem sofreu na própria pele, literalmente, no próprio corpo, a tortura, o sofrimento, as evícias, quer dizer, as marcas de quem passou pela experiência da tortura, que é o caso que nos ocupa. Então, esse é um testemunho que só a pessoa pode revelar a partir dela. Então, o que nós estamos querendo trazer para nós mesmos, também tornar o fato público e, por isso, político também, é o que representa o testemunho de alguém que narra a experiência sofrida da violência. Mas por que isso é importante? Então, a gente tem que reforçar esses argumentos que é importante fazer memória da violência a partir dos testemunhos das vítimas, primeiramente, porque é o modo como realmente a própria violência fica desmascarada na sua crueldade, na sua barbárie e também na sua inhumanidade. Segundo, o testemunho é a ferramenta que nós temos humanamente para que os acontecimentos não se repitam. Esquecer a violência significa estar prontos para repeti-la. Se nós esquecermos os fenômenos da violência, nós estaremos preparando as condições para que isso volte a acontecer de novo. Se nós passamos um tapete, se nós tentamos apagar, tentamos esquecer o que foi a tortura no Brasil durante décadas do estado de exceção, provavelmente estaremos propiciando que essas condições voltem a se repetir em situações muito semelhantes, talvez. Por isso, é muito importante fazer memória do que aconteceu para não volver a repetir. Terceiro elemento, o testemunho da vítima é muito importante para resgatar a dignidade da vítima, ou seja, daquela pessoa que viveu. O esquecimento significa uma segunda violência, e, em alguns casos, uma segunda morte. Quando se tenta esquecer alguém que sofreu a violência, significa que nós estamos cometendo contra essa pessoa duas violências. Uma, a que já sofreu, e outra, o esquecimento. Estamos ignorando-a. Então, ao trazer este testemunho, hoje, com a Nilce, nós estamos também fazendo uma espécie de política de memória e reparação. No nosso nível, no nosso contexto, como universidade, como sociedade pública, já que o Estado brasileiro fez, na Comissão Nacional da Amnistia fez isso. Bem feito, até mais. Em qualquer caso, quer dizer, este é mais um espaço, mais um momento que nós queremos exatamente recuperar essa dignidade histórica das pessoas, e, neste caso, da Nilce Cardoso, no nome das dezenas de milhares de torturados, que viveram essa experiência. E eu diria que, por fim, a importância do testemunho que hoje nós convocamos a Nilce Cardoso é porque ela é uma voz que pode falar a partir de si mesma. Isso é verdade. Mas ela, junto com ela, falam dezenas de milhares, sabe? Foi uma época de terror de Estado, onde a tortura foi praticada de forma sistemática ao longo de todo o Brasil, e, até hoje, não se reconhece, o Estado brasileiro não reconheceu, ao menos, não puniu os torturadores. Inclusive, estamos vivendo a conjuntura histórica muito triste, onde o Ustra é até invocado como alguém que merece elogios. Pois bem, esse é o ponto. Antes de dar a palavra a Nilce Cardoso, eu gostaria um pouco de apresentar também esta obra que vocês têm... Vou me colocar lá no... Então, vejam. Esta obra é uma obra que está disponível, está disponível online, depois a gente passa, se for o caso, o endereço onde ela se encontra. É uma obra que se chama Testemunhas de uma barbárie, uma perspectiva da injustiça a partir das vítimas do Estado de Exceção Brasil, 1964-1988. É um livro que organizamos, o professor Solon e eu, durante vários anos, nos dedicamos em vários movimentos. Primeiro, recolhemos os testemunhos da Comissão Estadual da Verdade, aqui no Rio Grande do Sul. Então, fizemos, então, os testemunhos em três momentos. Primeiro, o testemunho dos mortos e desaparecidos. Então, a gente localizou quatro, claro, não são testemunhos deles, mas testemunhos sobre eles. Joaquim Pires Cerveira, José Alberto Basso, José Oscar Ardur e José Humberto Bronca. São quatro desaparecidos e mortos que teve aqui no Rio Grande do Sul, estamos falando, não? Depois, recolhemos alguns das dezenas de testemunhos de torturados que teve aqui no Rio Grande do Sul. Está o testemunho de Bruno Mendoza, filho, Calino Pacheco Filho, Carlos Araújo, conhecido, Feliz Silveira Rosa, Inês Maria, Índio Brun, João Carlos Bona Garcia, o padre Arnildo Fritzsen, Raul Carrião, Raul Ponte, o Biratã, Nils Cardoso, Ayrton Castanha, Adão Domingos, Aranquena Galvão, Eliana Lourens e Paulo Magalhães. Clicando em qualquer um, por exemplo, na Nils Cardoso, se abre o testemunho dela. Então, eu testemunho, estas eram fitas que estavam gravadas pela Comissão Estadual da Verdade, mas não estavam disponíveis. Então, a gente fez todo o trabalho de transcrever aí todo o teu depoimento, no caso, todo o teu depoimento, o Carlos Guazelli, que te entrevistou naquele dia, e aí nós transcrevemos todo esse, no caso, cada um dos testemunhos do que foi recolhido na Comissão Estadual da Verdade. Ainda voltando ao sumário que eu queria apresentar, então, no sumário, deixa eu ver o que eu acho. Tá. Então, no sumário, tem, como falei antes, testemunho dos mortos e desaparecidos, testemunhos da tortura, observem todos, testemunho, 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 e o último não é um testemunho, o último é um depoimento de quem? Paulo Malhães, que é o torturador, porque foi um dos poucos torturadores que fez um depoimento. depoimento. Então, e aí, que é do Rio de Janeiro, na verdade, a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro fez esse depoimento, como é público, também nos recolhimos e o publicamos. Então, é um contraste muito interessante entre o que ele disse que fizeram e o que os outros sofreram. Bom, e depois, os dois últimos, tem um relatório da repressão com os locais da repressão citados em depoimentos, a repressão dos militares e também não temos o acampamento natalino, a repressão aos grupos dos onze, o Erzog Gaúcho, enfim. E o último de tudo são cinco vídeos que nós gravamos de vocês aqui, no caso, de Antônio Tchiquim, de Bona Garcia, de Jair Cris, que é Denise Carlos e Raul Pontes. Estes são vídeos que, assim como hoje, no caso, já naqueles tempos, a gente teve essa preocupação porque daqui já o irmão Antônio Tchiquim já faleceu. Então, a idade está avançando para todo mundo. Então, o que a gente não queria era que se perdesse exatamente o testemunho. Até por isso, hoje, também estamos gravando, viu, Denise? Então, a gente queria só mostrar esta publicação como parte de toda esta preocupação, trabalho que a gente vem trazendo e fazendo exatamente para que a memória desta época histórica, no caso, ela seja trazida como uma forma de antídoto para que não se repita. E hoje, mais que nunca, a gente percebe a importância destas políticas de memória. Hoje, mais que nunca. Voltando a... Muito bem. Então, com isso, Nilce, eu acho que o que a gente teria para dizer, para convidar, vejam, o depoimento da Nilce Cardoso é um depoimento no contexto exatamente da violência, mas uma violência muito específica. Uma violência de Estado, uma violência de Estado de exceção, no Brasil, na ditadura militar de 1964 a 1988. Então, o que nós gostaríamos de ouvir de ti, no caso, exatamente, é o que tu puderes nos relatar da tua história, exatamente, da tua história de vida e do teu testemunho do que foi desde todo esse processo. Para nós é importante, é importante sabemos que a palavra é uma palavra de uma experiência e a experiência é aquilo que a gente quer, de alguma maneira, contrastar como alimento da própria história. Então, estamos te ouvindo, tomando a água. Em primeiro lugar, uma boa noite a vocês todos, agradecendo de estarem aqui e, particularmente, o convite do Castor a vir aqui fazer esse meu testemunho, que realmente me dá muito prazer porque o testemunho, o trabalho do Castor e do Solon me dá uma alegria imensa, porque me dá uma possibilidade de ver como pessoas conseguem realmente trazer uma verdade a ser escutada. Então, são muitas as coisas que eu gostaria de conversar, mas agradeço de você estar ocupando esse espaço enquanto estou viva. Mas, em todo caso, eu tenho 73 anos, então, a gente precisa tomar conta desses anos todos e saber que eu tenho mais passado do que futuro. então, eu tenho que fazer um futuro absolutamente responsável e coerente para que nunca mais aconteça nada do que eu passei e que foram muitos outros que passaram também. Em primeiro lugar, acertando meu nome como C, meu nome é Nilce Azevedo Cardoso com C. Com C. Mas a gente desculpa, por causa da... E aí, então, eu sou paulista, embora já tenha cidadania que eu ganhei na Câmara dos Vereadores e da Assembleia de Gaúcha e vivi a maior parte da minha vida aqui. mas eu sou paulista, vim do interior, de Orlândia, e tenho uma militância que me deu muita alegria, sabe? Eu não tenho esse ranço que, às vezes, eu vejo alguém falar. agradeço a Rosângela também. Muito obrigada. Então, eu, morando no interior, eu tive que fazer a faculdade na USP em São Paulo e entrei justamente em 1964. Então, eu sempre digo, eu entrei com os tanques, não sabia que nas universidades a gente entrava com um tanque, foi um susto para mim. Mas, a partir daí, a minha vida começou a dar o primeiro giro, porque aquela dondoca, aquela menininha do interior, que vem sem saber muita coisa da vida, cai numa universidade e cai já diretamente numa situação de muita repressão no campus e na universidade. Naquele que vocês já devem ter visto o vídeo, não solta a mão de ninguém, aquilo eu vivi no dia a dia. Quer dizer, de repente, apagam-se as luzes, todo mundo tinha que dar a mão e às vezes ficava faltando alguém quando acendia a luz. Isso tem no vídeo, que tem, não sei se você viu, é tão bonito, mas é uma verdade que aconteceu e é muito verdadeira. Então, nessa de não soltar a mão de ninguém, aprendi, foi o primeiro ato de solidariedade que a gente aprende na faculdade, porque começaram a desaparecer pessoas, professores, e aí a gente tinha que imediatamente organizar ações de denúncia do que estava acontecendo. E foi assim, quer dizer, que nós organizamos toda uma resistência e meus anos de faculdade foi indo para as ruas, lixando contra a ditadura, denunciando tudo o que estava acontecendo. Então, eu morava no CRUSP, que era o centro residencial da USP, e aí pude encontrar pessoas que, em solidariedade a tudo, faziam estudo junto. E aí, então, eu entrei na ação popular, não, primeiro eu entrei na juventude universitária católica e depois venho, no final da faculdade, a entrar na ação popular, que já era um movimento político. Outro era ecumênico, da Juque. E, depois disso, eu resolvi aceitar um convite feito pela meu partido, que era fazer parte mais de dentro mesmo da ação popular. Eu fui ser de serviços, que eles chamavam, e, nesse meio tempo, apareceu uma possibilidade de eu ir fazer um trabalho junto com os operários. e aí me tornei operária. E fui para a Ródia, em Santo André. Nessas alturas, nós fizemos, nós nos casamos, eu casei com o meu namorado e fomos como casal, montamos essa história também, e fomos para a fábrica. Aí, durante cinco anos, eu fiquei clandestina nas fábricas. depois, nesse meio tempo, também tinha caído muita gente aqui, isso se é 65, não, 68, 68, mais ou menos, e o ato 5 estava derrubando toda e qualquer liberdade que a gente pudesse ter, e aí caiu muita gente aqui no sul, e eu vim para cá. E aí nós viemos para, eu continuei vindo trabalhar na fábrica, e aqui eu trabalhei na Ródia, e fui, fiquei todo o tempo até me machucar. Quando eu me machuquei, porque era uma fábrica onde a maioria não tinha os dez dedos, que para mim era um dos meus novos medos, porque eu tinha medo de ser pega, eu tinha medo da repressão, e aí tinha medo de não ficar com os dez dedos. Eu nunca tinha visto pessoas que não tivessem os dez dedos. Atualmente, todos vocês sabem, porque nós tivemos um presidente que não tem um dedo, mas as meninas, todas, tinha três na minha sessão que tinham os dez dedos. Eu tinha muito medo, que eu trabalhava com lâminas, tinha que fazer aquilo muito rápido, muito cansativo, e acabei me machucando e fui do seguro. Quando saí do seguro, a repressão estava matando, desaparecendo pessoas, e eu não pude voltar porque sempre estive com o meu nome pessoal. E numa dessas, eu tinha sido ido para um hospital, então, tive que sair. Quando eu saí, eu voltei a ser professora, porque eu já tinha terminado a faculdade, quando eu fui para a fábrica. Então, voltei a ser professora. nesse meio tempo bastante um corte grande, fui sequestrada na rua, porque uma pessoa em São Paulo, que tinha estado aqui nesse lugar, um estudante, entregou este ponto onde eu recebia as pessoas que vinham de outro estado. E fui sequestrada naquele momento. Certamente, que eu fui dizendo que eu não tinha nada a ver com aquilo, não sabia o que estava acontecendo, etc., mas, imediatamente, já me cataram e me botaram dentro de um, me tacaram dentro de um carro, e já fui recebendo os socos ali mesmo e fui levada para o DOPS. No DOPS, é impossível da gente descrever aquele medo misturado com ódio, com angústia, sei lá o quê. Aí eu fiquei absolutamente paralisada. Aí o cara me deu um bom pontapé para poder sair do lugar que eu não conseguia andar. Na hora que ele me enfiou o capuz, eu não conseguia andar. Fiquei absolutamente paralisada. Aí eu boto o pé um na frente do outro, falei, mas eu não consigo porque eu estou sem enxergar, já que vi um com a outra, mas, em todo caso, e é muito difícil aquele momento onde você se dá conta de que não dá tempo mais de fugir, não dá tempo de fazer coisa nenhuma, porque naquele momento me dei conta realmente que o ponto tinha caído e eu tinha caído no ponto. Aí a gente é levado para uma sala com um exército lá dentro, parecia. Não sei onde que achou tanta gente. E no meio daquele povo todo, muito mais que vocês são aqui, aí eles dizem, tira a roupa. Só aquilo já era um absurdo na minha cabeça, porque não passa pela cabeça da gente nada possível. aí a gente não tira, mas eles tiram. E, de repente, eu me vi nua, na frente de todo aquele povo, e aí ele só perguntava qual é o seu nome? Eu, Nilson Zévedo Cardoso. E, pof, cada vez que eu respondi o meu nome, eu levei burdoada, todas as vezes, por isso, tive consequências muito sérias dessa violência, que era uma violência que eu via, que eu estava dentro de uma instituição pública, então, era uma violência de Estado, que eu tinha lido sobre isso, mas a hora que a gente vê o que é que, de repente, a gente não tem nenhuma, nenhum direito, nada, nada. A gente está ali solta, nua, e sem ninguém a nos ajudar, a não ser nós mesmos. É aquele momento onde, como é difícil estar sozinha, estar bem, e como isso é necessário, porque ali é aquele momento onde você está sozinho mesmo. e foi assim que começaram consultes, pontapés, e eu só respondi o meu nome, né? E eles queriam, era o nome frio, né? Naturalmente. E aí, eu só respondi o meu nome. Eu tinha a posição de só responder o meu nome. isso me valeu uma amnésia de bastante tempo depois, mas foi uma solução que eu achei na hora. E eu já tinha essa posição anteriormente. Como eles viram que eu não ia falar nada, eles começaram com os choques. A lembrança dos choques, eu tenho 20 anos de terapia de divã para poder ver se eu organizava um pouco a minha cabeça. como é possível que o ser humano faça uma coisa dessa? Como é possível que aquelas pessoas que nunca me viram estarem fazendo tudo aquilo? É inadmissível. E mesmo que eu tenha feito faculdade de física, né? e fosse bastante pé no chão, eu não conseguia imaginar uma realidade dessa dimensão. E ficava organizando como é que era o seguinte, qual era o ponto seguinte, né? Enquanto isso, eles me deram um choque em todos os buracos do corpo. Se vocês pensarem algum dia que a gente tem bastante buraco, tem os dentes todos tortos e moles até hoje, e todas as consequências que hoje, aos 73 anos, eu estou levando, estou consertando, tentando, eu levei isso ao choque em todos esses lugares. é uma dor indescritível. É um momento onde você começa a perder, me parece que é nesse momento que a gente começa a perder a noção de quem você é. Afinal de contas, tem um corpo que parece que só tem carne, porque aquilo parece que vai se diluindo, né? Porque esse é o objetivo da tortura. A tortura tem muito mais objetivo de dissolver o ser humano que ali tem do que obter informações. Muitas vezes, até hoje, a tortura é usada no Brasil, eles batem para poder tirar a dignidade, para poder tirar a humanidade, para poder verificar que depois dali você não é nada. Nada. Tem um monte de carne que está sangrando, né? Que não serve para nada. Fui me dando conta com aquelas dores, sem poder me mexer, as articulações já não mexiam. e é muito estranho, porque tudo que eu tinha lido, todos os depoimentos que eu já tinha lido, visto de outros companheiros, tudo que eu sequer algum dia pensei de poder existir, tinha uma dimensão muito maior. e a minha cabeça começava a funcionar a mil, parecia que eu só tinha cabeça, o corpo inteiro era uma chaga só em primeiro lugar e aí aquela eu lúcida, né? De pensar o que eu ia fazer, quem eu era e a todo momento eu ficava me repetindo quem eu era, meus pais, quem ela era minha família, meus companheiros, eu ficava repassando na minha cabeça para poder ver se eu me montava novamente, mas a gente vai sendo desmontado. Ele vem muito tempo depois para mais ou menos organizar o meu corpo, o corpo mesmo de novo, porque ele perdeu boas dimensões. E aí eles resolvem então, vendo que eu estava presa pelos cabelos, e eles dando soco, dando soco, até hoje eu tenho todas as marcas, porque imediatamente eles me quebraram o externo. Então, o corpo já amoleceu, o externo é um osso aqui na coluna. E eles viram que dali não ia sair muita coisa, porque eu já estava aparecendo já em delírio, e eles resolveram então me botar no pó de horário. Gente, o pó de horário é usado com a banalidade até hoje. Entra-se em qualquer lugar e está ele lá, porque ele é simples, é só um pau entre duas cadeiras. Pendura ali a pessoa, ela fica de ponta-cabeza, vocês devem ter visto a foto, e todas as articulações ficam dobradas. E aquela dor que vai aumentando. Quando eles veem que o corpo, enquanto o corpo, não está mais respondendo, eles tiram dali. E aí eles me faziam andar, carregada, porque aí eu já não andava mais. Carregada e para poder articulação, circulação começar de novo. quando eles viram a possibilidade de ter aumentado a circulação, eles botavam de volta. E assim vai. Não dando resultado só aquilo, começaram os estupros, não é? que eu chamo de estupro, porque realmente os órgãos genitais são as preferências das mulheres, parece que tem um fascínio para eles, porque realmente eles destroem tudo aquilo. e aí começaram a queimar meu útero, dando choque por dentro, enfiava a mão, por isso eu chamo mesmo de estupro, mesmo, enfiava a mão e dava um choque lá dentro. O sangue esparramou por todo quanto é lugar, eles tiveram que buscar uma bacia, uma bacia enorme, porque pingava sangue. Desculpem a realidade da questão, mas é terrível, eu só estou podendo falar porque foram muitos anos de tentar botar alguma ordem nos meus sentimentos, nos meus afetos e na possibilidade de vir a falar, porque naquele momento eu não tinha mais mas podia até perguntar qualquer coisa que fosse, porque eu não falava mais, primeiro que eu estava muito machucada na boca, e segundo porque não tinha mais, aquele ser humano estava diluído e eu quieta e eles perguntando o meu nome e eu apanhando, aí queimaram todo o meu e aí, gente, é uma coisa tão desumana porque, enquanto isso, enquanto eles me tiravam de vez em quando, eles iam, comiam, conversavam, como se nada tivesse acontecido, ele veio muito tempo a perceber essa dicotomia do ser humano que também nele estava, tinha uma lá, nós pegamos uma mulher errada, desenvolvida, que não é ela, aí, tinha uma pessoa que tinha botado um recado que minha casa era toda aberta, toda limpa, para poder eu dar o endereço, mas tinham botado um recado de uma reunião, então, eles verificaram que eu era eu mesma, mas não importa porque eu não ia dizer e assim foi, até que eles não podiam me matar ainda, vinha um médico, um médico que vinha e dizia, não, pode dar mais, ela aguenta, e aí, tinha mais choque, e eu pendurada lá, até que entrei em coma, o organismo tem as suas defesas, aí entrei em coma, eu vi que eles iam ir botar lá para fazer caldinho, mas eu não tinha mais condições de fazer aquilo mesmo e eu entrei em coma e fui levada para o hospital. Fiquei oito dias em coma e depois disso, estava no começo ainda de tudo, que a gente pensa e agora? não tem mais agora, que não tem mais ninguém, ninguém sabia que eu estava ali, fiquei incomunicável 40 dias, ninguém sabia. e as pessoas que aquele rapaz tinha entregue, começaram também a cair, quando eu voltei do hospital, estavam todos lá, até meu marido estava ali, conhece não, conhece não, conhece não, até o marido também eu não conhecia mais, eu fui dizendo que não, porque não tinha jeito, aí, e aí voltei de novo para as pancadarias, depois um lá acabou denunciando, ficando horrorizado com o que estava minha versão, ficou horrorizado e acho que foi ele que avisou a minha família, que me encontrou e foi lá no Dobbs e aí acabou me salvando porque quando alguém de fora sabe, a gente não vai ser morta, pelo menos teoricamente, aqui sim acontecia desse jeito. Então, depois eu fui, fiquei ali, não adiantou e eles me levaram para São Paulo. Albão era um lugar coordenado pelo brilhante Ustra, eu não fui torturada fisicamente por ele, mas ele assistiu a todos os meus interrogatórios e porque eu estava muito mal, eu não podia ir para a alterária, eles só botavam do lado a cadeira do dragão, os utensílios de choque e faziam outras maldades, mas não podiam mais porque eu estava com 10 quilos menos, então era impossível, eu morreria e eu não podia mais morrer, primeiro porque eles queriam algumas informações, porque eles sabiam o que eu sabia e eu sabia que eles sabiam, então, mas, eu fui interrogada todas as noites e outra vez eu conto alguns detalhes dessas maldades que para algumas meninas funcionava porque eles diziam que a gente ia encontrar com capetas que eles usavam o demônio, aí eu achei ótimo, porque eu não tenho medo do demônio, não acredito, então, aí me levaram para o lugar, sabe, criavam todo, esfumaçavam, olha, sofisticadíssimo lá, era tudo muito, não podiam bater, não podiam machucar, né, mas podiam me apavorar e algumas pessoas ficavam apavoradas, as religiosas ficavam, então, aí eu disse, pá, mas que bom, hoje vou ficar tranquila, e quando eu entro, Mangabeira chamava o cara, nome me feriu claro, ele disse, hoje tu vai falar com o demônio, ótimo, quando nós entramos nesse lugar esfumaçado, tendo passado pela cadeira do dragão, não sei o que, não sei o que, eu disse, muito bem, que bom, né, como que bom, porque ele já está aqui, percebi naquele momento que ele acreditava, ele estava cheio de coisa de umbandas e não sei o que, ele acreditava no que ele estava fazendo, e aí eu disse, não, está do teu lado, estou vendo, posso falar com ele se tu quiser, bom, voltei para a minha cela e nunca mais ele me chamou, chegou perto de mim, foi uma sorte, e, porque todo mundo tinha muito medo desse cara, que era, ele era muito perverso, com as coisas que apavoravam, né, e assim foi, lá na UBAN, o meu segundo marido, depois que eu vim, que é o pai de meus filhos, Antônio Nerval Soave, ele foi trucidado pelo Ustra, pessoalmente, participou de todas, ele era operário, e a maldade em cima dos operários, parece que tinha um requinte especial, do que os que nós chamamos naquela época de classe média, né, e, e ele foi trucidado, foi uma coisa, assim, que é inimaginável o que ele passou, e passou na mão do Ustra, então, vocês podem imaginar, quando alguém, que hoje é presidente desse Brasil, tem na cabeceira, o livro, de cabeceira, das memórias e pensamentos desse torturador. Saindo um pouquinho, a família Telles fez o... pediu, né, entrou, que a família viu o pai ser assassinado, as crianças assistiram às torturas da mãe, foi um horror, o que passou essa família é indescritível, e eles, eles também têm a posição, como eu tenho, de denunciar, e denunciando para poder contar essa verdade desse tempo, que é necessário, porque as pessoas não podem acreditar, acho que agora vão acreditar que é possível, depois de tanto ódio que eles semearam na sociedade, a gente vai entender um pouco mais, eu acho agora, que o perigo é grande de voltar. Mas, a figura do Ustra era absolutamente, todo mundo tinha muito medo, porque ele era muito mal. Bom, eu volto a Porto Alegre, eles me trazem de volta, eu ainda fico mais um tempo aqui, depois eu fui levada para o hospital, porque eu estava muito mal, peguei uma infecção generalizada, porque eles me enfiaram de tudo para dentro, e de repente me jogam para a rua. Não antes de dizer, nós não vamos te prender, nós, você vai ser encontrada no meio fio de alguma rua. vocês podem imaginar todas as vezes que eu saio para a rua, o que isso significa? A família Teles recebeu convite, desculpa, recebeu ameaças de morte, concretas, ameaças de morte, porque ela apareceu no programa do Haddad, então, ela recebeu ameaças de morte. eu tenho essa ameaça lá atrás. E se a gente olhar, tem muito preso que foi preso político, militante, que morreu atropelado, foram suicidados pela ditadura. Então, o Sequim uma vez que me falou toma mais cuidado para sair na rua. É, verdade. e a memória da gente fica, vai e volta, ainda mais com a idade, mas é muito difícil da gente chegar. Duas coisas me doem. Não consigo. foram muitos assassinatos, gente, muitos desaparecidos, mais do que a gente pode imaginar. E não houve nunca um reconhecimento, uma justiça que fosse feita aos torturadores e aos mandantes. Nunca. Foi o único país da América Latina que não fez isso. Os outros países que tiveram revoluções depois, já julgaram, tem muitos que estão presos, os generais e tal. Então, aqui são ministros. políticos. Então, olha, estes mortos nos exigem a verdade. Eles estão desaparecidos, mas eles precisam ser justiçados, porque a tortura foi feita sobre nós e muitos de nós. mas foi sobre o povo inteiro, o povo inteiro que estava sendo torturado por medo. O medo imperava, ninguém falava, ninguém se manifestava. Então, não é por acaso que eles estão agora acabando tentando que haja uma escola com toda mordaça possível, porque o povo tem que parar de pensar, não tem esse direito, que direito é esse de pensar? Isso é um direito humano? Não, só para alguns, para fazer maldade, os outros não. Então, o que nós temos a fazer? É buscar os nossos mortos, onde estão? Onde estão seus corpos? Eles têm que dizer, o Malhã já disse, alguns não vão ser encontrados, não é? Ele disse, porque eu ensinarei, ele disse claramente, gente, não sei se vocês conhecem o livro dele, mas é um terror, e é verdadeiro, que é ele falando. Então, nós temos que fazer justiça, como se faz a justiça, agora nós vamos ter que descobrir um outro caminho, nós já estávamos encontrando outros caminhos, mas cada um de nós, por exemplo, tem, eu acho que a obrigação de pelo menos se manter vivo, como diz o Pepe, se manter vivo, para quê? Para poder denunciar tudo e fazer justiça, porque senão ela volta, e a gente está vendo os passos no momento, porque não pode voltar, gente, aquele, tudo que nós passamos, tudo que as pessoas passaram, tem que ser reconhecido em primeiro lugar, eu dou muita palestra, e muita gente nunca ouviu falar dos golpes, é um golpe atrás do outro golpe, vem o golpe de 64, depois veio o outro golpe, cadinho, e é um golpe atrás do outro golpe, então, a história inteira tem que ser conhecida, mas como conhecer se a gente não conversa, não é? Então, nós tentamos, foi feito um trabalho muito consequente pelas clínicas do testemunho, que foi um trabalho dos psicanalistas, que trabalharam junto com a reparação com a reparação psica dos desprezos e familiares, porque todo familiar pode saber, de um jeito ou de outro, também sofre as consequências da tortura. e a clínica do testemunho, eu participei desde o começo e proporcionava consultas individuais, em grupo, a gente discutia, claro que o Temer entrou, acabou com tudo. então, o que que fica? Fica a possibilidade de a gente fazer coisas semelhantes. E montar discussões, como vocês fazem, mas são poucos ainda que resistem. eu fico pensando que neste momento eu agradeço muito essa possibilidade de vir discutir com vocês, espero que a gente possa discutir depois disso, porque, primeiro, ninguém vai sair daqui como entrou, porque o corpo ele é de falas, e essas falas ficam reverberando, então, ninguém é igual depois de ouvir tudo isso, porque tem que tomar uma posição, por favor, contra, mas a possibilidade de lutar contra o ódio, a única possibilidade é lutando contra a ignorância, porque a ignorância e o medo fazem com que o tecido do ser humano possibilite o ódio. então, nós temos que trabalhar esses sentimentos de ver como é que isso está dentro de nós, porque a palavra humanização, que no meu tempo falava-se muito em humanização, caiu em desuso, imagina, por quê? porque não se dá mais ao direito, porque é um direito humano da pessoa pensar, da pessoa aprender, da pessoa estudar, e abrir possibilidades. bom, eu vou dar um tempo para vocês discutirem e perguntarem, mas quero ler, eu gosto muito da carta, você conhece, mas, todo caso, vou ler, a carta da minha mãe, porque a primeira vez que eu tive a coragem de escrever alguma coisa foi em 97, 97, eu fui presa 11 de abril de 72, 97 só que eu consegui escrever alguma coisa, a partir daí, com a ajuda do Solon, é que eu comecei a escrever alguma coisa, então, aqui eu conto resumidamente, eu respondo, eu escrevi como carta, porque carta eu consigo escrever, mas texto ainda não consigo, e escrevi uma carta para o meu pai, porque meu pai no leito de morte disse, mas você foi burrinha, né? Onde já se viu se deixar prender? Não, a gente não se deixa prender, a gente vai sem deixar, né? E aí, eu disse para ele, sim, meu pai, eu também posso dizer, nossa luta não foi em vão. E escrevo mais ou menos o que eu falei aqui, que eu também falo na comissão da verdade. E a minha mãe apresentou, escreveu também um depoimento, e um texto bem pequeno que eu termino minha fala para a gente poder ter tempo de discutir, tá? Um triste depoimento por Zilda Azevedo Cardoso. Um outro momento eu falarei sobre a importância de uma mãe nesta hora e de uma mãe que eu aprendi com a mãe no livro A Mãe de Gork, peguem para vocês verem, é lindo o livro. E a minha mãe foi uma mãe dessa, que esteve todo o tempo comigo e foi uma fortaleza que me voltou, que me ajudou a voltar a trabalhar em seguida, em seguida voltei a trabalhar, porque ela achava que ficar sem fazer nada só deixa mais louco do que saiu, e eu estava bem desorientada e eu fui imediatamente trabalhar orientada também por pessoas maravilhosas que eu encontrei lá no IPA, com o professor Edni, que me deu oportunidade de trabalhar, mas sabendo que eu não estava muito certa, precisava de orientação sempre, mas imediatamente para poder voltar a trabalhar, voltei a ser professora de física, onde venha me aposentar, depois fui estudar e aí me formei como psicopedagoga em Buenos Aires e psicanalista. Então, e até hoje estou aí, atualmente trabalho, faço um trabalho voluntário na UBS e é isso aí, eu sigo trabalhando, vou trabalhar até quando eu conseguir ficar de pé. Então, vou ler. Um triste depoimento. Primeiro choque, minha mãe, a minha filha está presa. fui com o Nelson para Porto Alegre para vê-la, dar-lhe nossa força e dizer que estamos juntos. Segundo choque, depois de muita demora me deixaram vê-la. Eu fiquei aniquilada, estarrecida, quase não a reconheci. entrou na sala arrastando os pés, roxa, estranha, tão maltratada, martirizada mesmo. Pensei em não aguentar ver tanto sofrimento. Até hoje, meu coração está sangrando. Não quero nem pensar nesses homens, animais ferozes, desalmados. Depois, ela teve amnésia e o medo constante pois sentia-se vigiada, assim como a família. Custou iluminar o pavor e eu ia a todos os lugares com ela. A recuperação foi lenta. Foi preciso muito amor e dedicação dos irmãos e amigos para ela não sentir só. Graças a Deus. Com a ajuda da psiquiatra retornou à vida. Ela sempre foi e é uma pessoa boa, sempre pensando em como ajudar os outros. Confio na justiça que lhe será feita. Uma mãe sofrida. Escreveu 31 de março de 98. Muito obrigada, gente. então, pessoal, eu acho que o interessante também agora é poder abrir um diálogo. Na verdade, a gente não sabe bem como é que é, mas talvez seria interessante provocar, provocarmos, não é? Um diálogo com o Nilce, enfim, não sei que questões cada um poderia trazer, comentários, mas eu acho que é interessante que entre todos possamos também construir uma conversa agora entre todos. Fica bem. Eu aguento, como dizem. Nilce, uma questão me surge do teu depoimento. Primeiro, você em Porto Alegre foi torturada e certamente as pessoas que te torturaram estavam, não sei se eram de Porto Alegre, não é? Em algum momento houve algum tipo de interesse teu por essas pessoas que te torturaram aqui? Claro, São Paulo já, em algum momento você teve alguma relação, encontrou, cruzou, sabia onde que estavam? Olha, eu nunca tive interesse de procurar. Eu sabia, como eles eram do corpo, todo mundo sabia, Pedro C. Alegre, que era o comandante aqui, era conhecido de todos, imediatamente ele recebeu, logo em seguida ele recebeu um título de cidadão não sei o que lá e aí vi como ele era atualmente, né? Depois, né? E uma vez encontrei, nós nos cruzamos no advogado, numa das vezes na banca, mas eu não não tinha, como não tenho, nenhum interesse de saber, né? O Grisotti, uma vez, fez um trabalho de, que era a monografia dele de conclusão de curso e ele fez, chamou toda a minha família, pediu alguns, né? Alguns que falassem sobre mim e pediu a ele, né? Tentou, né? Um cara que conseguia fazer isso, né? Consegue? E ele chamou o Pedro C. Alegre para poder fazer um debate no então Lazier, na televisão, entre os torturados e o torturador e fez a entrevista com ele. Ele tem uma entrevista de seis horas com o Grisotti e eu também, né? Então, eu e minha família toda. Pois é, nós fomos para a televisão, quando nós chegamos lá, ele tinha gravado um vídeo onde ele dizia, eu não conheço, essa senhora. Nunca vi, imagina, tinha me dado soco tantas vezes, né? Aí, ele, o Nilo Ervelha, quer dizer, que eram nomes que todo mundo sabia e foi imediatamente que eu reconheci e fiquei sabendo nesse dia também, né? E aí, claro que ele não foi. então, nas conversas cruzadas que eu fui convidada para ir, eu fui, né? E aí, ele disse, não conheço a senhora, nunca teve tortura em Porto Alegre, ele já tinha o nome dele em quase todos que passaram por lá, nunca teve. até no meu tempo, eu fiz umas camas cor-de-rosa para as mulheres, azuis, para os homens, né? Que eu achei de uma ironia, né? E aí, aconteceu, inclusive, o Lazier recebeu o prêmio, o prêmio, sei lá, do jornalístico lá, e aí foi a última noção, aí, nessa época, fiquei sabendo, né? Que a filha dele teria dado, não, meu pai nunca fez isso, não sei o que, e tal. E como aquilo me fazia tão mal, quer dizer, eu tento, eu, de personalidade, eu elimino o que me faz mal, porque, senão, eu não tenho saúde mental para continuar a vida. E aí, eu não fui procurar, eu sei que tem pessoas que foram procurar, né? E tal, mas eu nunca quis procurar. acho que tem que ser feita a justiça, acho, mas não sou eu que vou fazer, é o Estado que tem que fazer. Eu tenho um documento do Estado, quando eu fui iniciada, até esqueci de trazer, eu já tinha trazido, que onde o Estado brasileiro pede desculpas, atualmente, nos últimos, não pedia mais desculpas, mas eu tenho por escrito que o Estado brasileiro pede desculpas, né, e me anexia, o que eu achei um absurdo, porque eu não tinha feito nada de errado, mas fui anexiada. Eu sei que, alguém poderia distribuir, por favor, o microfone? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a coragem de vir falar aqui, falar tantas vezes, eu acho. É muito importante ouvir o depoimento, porque se torna pessoal para todo mundo, assim, eu acho que se torna parte da nossa história também. Sou estudante de história, educador social, então, não sou militante, como trabalhador pelos direitos humanos. o quadro atual é parecido com a sua época, com a época da sua prisão, em 74? Tu vê que a gente pode voltar a isso a qualquer momento? Ou tu acha que ainda vivemos num Estado democrático? Eu acho assim, eu acho pior. Eu estou achando, por quê? Porque nesse momento, ele foi eleito, sabe? Obrigada. Quer dizer, nós temos todo um, nós vamos ter, né, todo o staff no governo, com os militares mandando, né, porque estão sendo nomeados, o nosso vice-general, quer dizer que, então, nós vamos ter um governo que é parecidíssimo, principalmente nas decisões, com o que nós estávamos vivendo, né, mas nunca nós tivemos, nem os militares naquela época, falavam abertamente como eles falavam. Nunca foi permitido, por exemplo, que a swastika fosse usada como símbolo. Nunca foi permitido falar o que eles mesmos estão falando. Então, a parte democrática que, antigamente, ainda, a gente conseguia ver, né, porque lá, naquela época, a gente tinha um inimigo comum, que era mais fácil de identificar, né, o imperialismo, não sei o quê, agora os Estados Unidos continuam fazendo a mesma coisa, tudo vem de lá, eu sei que News agora está indo para poder denunciar isso, é lá, quer dizer, tudo, todo complô, está igual, só que está mais sofisticado. Então, o povo está levando, e vai levar, muito mais tempo para perceber onde é que nós estamos enfiados. Então, eu acho que nós estamos vivendo num momento muito difícil. Eu gostaria de saber onde mais se fala disso, dessa época, porque, realmente, é a primeira vez que eu ouço alguém falar sobre a ditadura militar, assim, abertamente, né, porque, se você não busca num livro de história, ou, ou, em palestras, alguma coisa assim, eu nunca ouvi falar sobre isso, é a primeira vez, eu tenho 44 anos e eu nunca ouvi falar sobre isso, realmente. Eu só ouço falar, existia a época, eu, o que acontecia, né, a gente ouve por cima, um pouco assim, mas eu gostaria de saber, além da senhora, quem mais fala e onde se fala sobre isso, porque a gente não tem muito acesso a essa informação, eu acho. Tem muita gente falando, né, se a gente olhar, tem muitos filmes que contam, que são, tem na internet a lista de todos os filmes que tem sobre isso, que são depoimentos, que são documentários, e a família Telles, por exemplo, é uma família que está a todo momento denunciando, o grupo de jovens, de jovens, de mortos e desaparecidos, desde o primeiro momento, com a Suzana Lisboa e várias pessoas, tem feito um trabalho sistemático de denúncias, em São Paulo, Rio, Minas Gerais, então, tem muita gente falando, talvez você não teve oportunidade, porque não teve nos momentos em algum, porque eu já falei em escolas particulares, públicas, para estudantes de escola, falei aqui, tem os livros, e vários, e tem, você vê aqui, só aqui tem alguns, e depois também tem, no arquivo público você encontra, muitos, a Comissão da Verdade tem todos que pediram anistia e foram anistiados, então, tem os depoimentos, como a gente conseguiu, eu, por exemplo, atualmente, já consigo quase tudo eu consigo falar já, não tudo, porque ainda não consigo, mas, tem, na Comissão da Verdade você encontra muita gente e tudo isso, não é? então, me parece assim, que foi suficiente? Não, eu acho que talvez o que você está falando, e agradeço a sua questão, porque o que você está falando é bem o que aconteceu na comunidade brasileira, porque tem muita gente que não sabe, a clínica do testemunho deu várias, várias conversas públicas e sempre tem alguém que nunca ouviu falar, assim como sempre tem alguém que na família teve algum caso e que foi silenciado, a questão do silenciamento é uma consequência do processo mesmo de tortura, você entende? porque é necessário que o povo esteja amortaçado, amortaçado para poder continuar fazendo o que estão, mas a gente conseguiu tirar um pouco, criar um pouco da democracia possível, mas ainda tem muito a caminhar, acho que realmente talvez vocês aqui poderiam disponibilizar um lugar, um site, não sei se vocês têm, onde as pessoas pudessem pesquisar sobre isso, pelo menos o que, o conto. Agora, eu acho que uma boa coisa de você ler mais e que fica muito interessante, eu como gosto muito de filme, mas tem filmes que são muitos já, sabe? E tem que conta, às vezes até é romanceado e tal, mas conta o momento que nós vivemos e não foi um momento pequeno, foi um momento de 21 anos de ditadura, é muita coisa. obrigada. Oi, boa noite, meu nome é Fabiane, eu sou advogada, eu na verdade queria fazer uma pergunta mais no sentido de se a senhora puder falar um pouquinho sobre no passado o que que vocês debatiam como resistência e como não só resistência mas como enfrentamento mesmo daquele momento e qual a perspectiva para o futuro porque eu acho que o cenário, enfim, a gente tem muitas coisas se repetindo, por outro lado a gente está num cenário talvez até mais refinado e mais difícil e se a senhora teria alguma coisa para colocar nesse sentido do que hoje a gente pode pensar para fazer em termos de resistência, em termos de organização e daí seria mais nesse sentido eu acredito que a gente repete algumas coisas mas tem que ouvir muito para poder ver e entender um pouco da realidade para ver que tipos de resistência nós podemos fazer eu fui ver uma peça lá na no Glenn Pérez onde o pessoal doi nós aqui outra vez levou levou para o palco o palco que é a rua que eles trabalham são atores atuadores de rua e levou as torturas então teve afogamento teve pau de arara teve choque elétrico e aí tinha um torturador que tocava instigava o povo falava não sei o que muito interessante foi o final que de repente eles iam botar a menina tinha uma menina que estava no palco de arara ele tirava botava tirava botava quando eles foram botar mais uma vez o povo se gritou se invadiu o espaço porque eles fazem um redondo invadiu o espaço e você não vai colocar ela de novo então aí a gente viu que não eles não estão mortos nós não estamos vivendo uma questão de termos um povo morto não eles estão um pouco anestesiados eu acho por isso por isso a dificuldade mas nós vamos ter que encontrar as formas de resistir as formas de verificar como é que nós fazemos que democracia é essa democracia para quem de que lado que história é essa vamos entender um pouco melhor e no dia a dia o que que significa mas entender estudar verificar e encontrar formas de como resistir e fazer a democracia que a gente quer estava no mudo só para falar da mordaça um pouco eu sou aluno da licenciatura da Ubra com a mudança da BNCC nós vamos perder mais ou menos nós vamos ficar com sete cadeiras específicas de história o que é um jeito de amordaçar também por exemplo nós temos três brasis hoje a gente vai ficar com um só como dar conta de três brasis em uma cadeira só então a mordaça ela não é só com essa lei que estão tentando impor mas ela vem com uma ordem de cima para baixo então a gente também tem que ficar atento dentro das instituições que nós estamos para lutar pelos nossos direitos e eu acho que um pouco vai de encontro com o que você está falando que é as instituições de base DA DCE é retomar isso porque isso se perdeu isso de alguma forma a gente banalizou isso não sei ou se perdeu essa força que existia dentro das universidades se perdeu então acho que a gente tem que retomar isso em grande parte e a resistência sempre existirá a grande questão para mim hoje é olhar para isso e me sentir não só amedrontado mas amarrado também porque parece que o cerco fechou porque tem muita gente que aprova isso que fala que direito humano não é direito para ninguém então é assustador quando eu ouço teu relato para mim é assustador e eu gostaria acho que deixar mais assim serviço social aqui isso a gente tem que estar muito atento hoje e vai ter que achar um jeito de se tornar resistência de fato e começar a se ver assim porque a gente está numa discussão aqui para poucas pessoas como espalhar isso como fazer isso sair para fora que eu acho que vem de encontro com o que ele falou porque eu também acho que é um pouco isso as coisas são veladas porque estão nos livros estão nos documentários mas quem olha documentário quem lê os livros porque isso não chega às vezes nas comunidades não chega nos territórios e como nós fazemos para levar isso para dentro desses locais que muitas vezes foram desassistidos e continuam desassistidos pelo Estado e daí a gente vem ainda cobrar o Estado que ele se que ele peça desculpas e ele não vai pedir porque ele não pede desculpas nem pelo que ele faz hoje diariamente dentro dessas comunidades então acho que é mais um comentário do que fazer uma pergunta mas é arregaçar a manga para poder verificar o que nós vamos fazer não pode cruzar os braços porque uma luta que se perde é aquela que não se luta só mas temos que tentar porque tem que ter uma saída e a gente encontra porque os direitos não nasceram conosco nós não na hora que a gente deu aquele grito de nascimento não veio junto o pacote escrito tens o direito de foi um povo que construiu então vamos vamos recuperar vamos fazer de novo vamos começar tudo de novo por que não Boa noite está funcionando acho que está o professor estava falando ali em sala professor Castor sobre a questão da justiça da memória e do perdão escutando o teu relato importante mas bem chocante a gente pode estar ter uma noção ficar chocado mas ninguém só quem viveu mesmo isso eu acredito para ter essa real real dimensão tu conseguiste perdoar essas pessoas tu conseguiu fazer a pergunta que eu acho mais difícil dizem vários tu tem que perdoar para seguir em frente pé 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 né para falar bem a verdade eu perdi o sentido do que é o perdão depois disso então eu ainda não não entendi muito bem emocionalmente né o que que seria hoje em dia eu organizo na minha cabeça que eu terei um pouco mais de tranquilidade quando eu souber que nós vamos fazer julgamentos de quem fez aquilo tudo de que os culpados serão condenados mas essa história de perdão eu ainda não eu acho que eu perdi o sentido da palavra para falar bem a verdade mas é necessário que a gente não não deixe passar tudo que a gente deixa passar pode então é preciso responsabilizar isso sim ninguém todo mundo tem que ser responsável nós temos que formar cidadãos que sejam responsáveis pelos seus atos mesmo aquele um que 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 responderam várias vezes não eu estava eu era funcionário eu fui lá mandaram bater eu bati teve gente que respondeu assim teve gente por exemplo que eu estava muitos muitos dias sem comer sem beber deu um jeitinho de eu tomar um golin ou comer um chocolate sabe e me entregar tudo isso eu vivi alguns atos de solidariedade de alguém que estava fazendo aquilo mas não aguentava isso eu acredito sim que em algum momento essas questões vão estar incomodando eles então cada um vai ser responsável pelo que fez eu acho que isso é que me me dá depois quem sou eu para perdoar deixar de perdoar boa noite Nilce eu gostaria de perguntar o seguinte durante o teu relato tu falou que na América Latina todos fizeram de alguma forma algum movimento de memória e que aqui no Brasil a gente não conseguiu fazer isso temos exemplos claros disso na Argentina no Chile de movimentos muito fortes de memória e aqui no Brasil a gente teve durante pouco menos de oito anos uma presidenta que foi torturada que foi vítima na ditadura também e por que tu acha que isso não foi feito durante o governo dela ou foi feito de uma forma muito tímida porque que nós enquanto nação a gente teve a oportunidade de reparar ou de fazer o exercício de memória e a gente não conseguiu fazer num momento que talvez fosse o mais oportuno para se fazer para que a gente não chegasse no atual estágio que é o de ter o Bolsonaro como presidente eu acho que foi um erro e acho que a Dilma estava pressionada pelas forças todas grudadas agora nós estamos achando que a gente tem que fazer uma grande frente para poder fazer frente a tudo isso e ela abriu muito sem saber quem eram quando a gente põe uma cobra dentro do seu garinheiro a gente já sabe o que acontece e aconteceu e eu acho que naquele momento ela não se deu conta e houve várias tentativas de fazer com que ela avançasse nesse aspecto mas ela não deu conta infelizmente Nilce eu também queria colocar uma questão desse lado um pouco pessoal também não é eu sei quando eu escuto o relato do sofrimento que você passou não é a minha pergunta como é que você fez para ir recuperando para superar como é que fica esse processo do pós da pós-tortura como é que é esse processo de resgate interno olha primeiro não foi fácil eu acho que eu saí primeiro com a debilidade física muito grande eu tinha feito uma tinha tido uma infecção generalizada né corpo e eu sou um pouquinho biônica fui botando prótese na coluna para segurar né fui fazendo concertos internos para poder me organizar um pouquinho fisicamente falando que até hoje sento as consequências né e mas eu imediatamente como eu estava meio descontrolada né fora da casinha mesmo eu fui imediatamente minha mãe veio né porque eu tinha ficado cinco anos sem ver eles né e aí ela veio e ficou me cuidando né me levou imediatamente para um psiquiatra né e ele ouviu toda a choradeira não sei o que não sei o que e e aí ela foi até drástica né porque ela diz agora chega não quero mais saber de lágrimas não quero ouvir falar mais de ditadura que dentro foi pesado aquilo sabe porque primeiro que eu tinha que ter falado a gente vê que não dá para ficar aguardando mas num certo momento eu estava tão destroçada que hoje eu consigo entender o que que ela quis dizer mas levei muito tempo imediatamente depois né eu venho a me casar bom primeiro eu já voltei em seguida porque estava sendo formado dois partidos tinha o Arena e tinha o MDB eu entrei no IEPS então a gente entrando participando né a gente tem uma força que potencializa nosso ser humano que estava ali né então também isso aí movimentou aí venho a casar que também recebi muita força do meu marido né que realmente era uma força muito grande e tive uma grandíssima alegria que eu acho hoje em dia que foi uma coisa também fortíssima foi ter tido filhos que eles gritavam filho essa aí não vai ter né que estava toda queimada e acabei tendo mas um milagre da natureza a hora que o médico viu a minha placenta ele disse por que você não me falou eu teria guardado para poder eu falei eu falei eu falei você não acreditou que essas coisas aconteciam para ele poder até levar no congresso vivia em congresso e mas aí também aí eu imediatamente aquele aquele dia a dia né eu tinha que trabalhar minha mãe voltou para São Paulo eu tinha que trabalhar trabalhar os três turnos depois né porque professora nesse estado professor particular e depois pública a gente já sabe que se não trabalhar os três períodos morre de fome meu marido era operado que ficou cego e a coisa foi complicadíssima então ele teve que fazer outros trabalhos também foi ser vendedor e tal e e aí teve uma possibilidade junto com a minha família né meus filhos que são ótimos né e foram foram me ajudando de um jeito ou de outro né e e a militância eu acho também que como eu não parei sabe é uma coisa assim que outras pessoas se jogaram dentro de casa e tal estão lá até hoje porque estão virado né a cabeça não volta ou suicidaram então eu tive muitos amigos que suicidaram então a é uma coisa que 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 há necessidade da gente estar em movimento então pra mim né esse foi um jeito que eu encontrei né que tenho encontrado de não ficar parada né e aí então fui melhorando e tal por favor a senhora falou no início sobre a questão do corpo né eu tô todo duro aqui por causa do teu depoimento impressionante isso e eu queria só compartilhar com todo mundo que tá aqui até porque eu concordo com o dirson é muito difícil isso sabe a gente quase por mais que tenham filmes documentários tudo mais até séries na tv documentais isso tem que ser muito mais discutido essa memória essa memória não pode se apegar né e eu queria compartilhar então com todo mundo e porque isso aqui é um relato de quem tava de dentro é um documentário que se chama soldados do araguaia que foram tipo soldados que como a senhora né sofreram as consequências mas não por ter sofrido mas por ter executado né as ações então vale a pena tentar achar esse documentário o diretor e um dos soldados que é um ativista agora que é o Raimundo Pereira de Melo eles foram no programa do Bial conversa com Bial pra lançar né pra falar sobre esse documentário então é uma fala de dentro sobre também todo o mal que foi causado né e por mais que eu esteja bastante assim chocado com tudo isso eu acho que fica a questão de a gente cada vez mais pensar em ações né acho que essa atividade aqui tá sendo muito bacana nesse sentido assim a questão do que que a gente pode fazer sobre tudo isso de cair a ficha e daqui a pouco eu acho que tem que ser muito mais discutido sabe essas questões essa questão do passado pra que não seja esquecido e talvez a gente começar a pensar em coisas que não sejam institucionais sei lá vamos se reunir pra conversar sobre isso e daqui a pouco tentar fazer outros tipos de articulação né não só dentro da academia mas fora dela eu acho que é vital né e seria isso como? sim sim junto aos movimentos sociais né enfim obrigado pelo teu depoimento eu gostaria de salientar meu nome é Angélica eu sou assistente social e como eu estava comentando antes aqui com a colega já li alguns livros já assisti alguns filmes mas nada é a primeira vez que eu assisto assim um testemunho ao vivo e nada substitui o testemunho da vítima assim nada nada eu assim substitui o teu testemunho a tua presença aqui nesse momento assim é uma coisa que eu acho que tá pra além é uma metodologia essa do testemunho que tá pra além de um livro tá pra além de um filme é uma coisa que toca porque nós somos seres humanos e tem muitas coisas que nós conseguimos gravar no nosso corpo com percepções que não são só lendo ou vendo mas às vezes a gente precisa de uma sentir participar é claro que a gente nunca vai sentir o que a senhora sentiu nesse relato mas perceber que é uma emoção viva ainda digamos assim obrigada pela sua contribuição obrigada eu queria manifestar aqui a minha admiração pela tua força de passar por tudo isso e de ter essa força e a coragem de vir até aqui e mexer de novo nessa ferida pra que um objetivo maior seja concretizado que é a conscientização do maior número possível de pessoas acerca das coisas que aconteceram e que a gente quer que nunca mais aconteça quero dizer que a tua presença no seminário vai ser de igual importância e vão ter outras pessoas que vão te ouvir e que vão se tornar multiplicadoras dessa mais que sensação mas dessa certeza de que essas coisas não podem mais se repetir muito obrigada obrigada a professora o santo Nilce eu já tinha ouvido teu depoimento assistido lido teu depoimento e eu concordo com o Diego eu estou o corpo sente então é um misto assim de vergonha acho que é muita vergonha assim do que um ser humano é capaz de fazer com o outro por questões ideológicas por questões de poder é um misto de revolta mas ao mesmo tempo vem a questão da resistência de como a gente fazer com quem a gente estar junto e da forma como a gente deve demonstrar isso mostrar o que aconteceu quando eu vi o colega falando que ele tem 44 anos e nunca tinha ouvido eu tenho 45 colega e eu não é por acaso que ele nunca tenha ouvido alguns espaços proporcionam essa discussão porque tem interesse e outros espaços tem o interesse completamente o contrário de abafar de distorcer e dizer que não aconteceu então quando eu vejo assim o meu grande sofrimento hoje foi quando nós elegemos um presidente da forma como nós elegemos e quem nós elegemos e ver que as pessoas dizem querem a ditadura e foram para a rua querendo a ditadura e dizendo que as pessoas que sofrendo a ditadura mereciam mesmo o que foi o que aconteceu com elas e as violações de direitos que aconteceu e aí eu te pergunto assim Nilce por que que tu acha que tu foi presa por que que tu acha que aconteceu tudo isso contigo e por que que nós o povo brasileiro pede que a ditadura volte a meu ver assim eu falo em sala de aula que para mim seria uma ignorância e essa ignorância da massa do popular não é à toa ela é ratificada pela grande mídia pela questão da ideológica também porque quando tem os filmes e os documentários alguns ou é bem tarde da noite para que ninguém possa ver porque no outro dia tem que trabalhar e quando alguém vê diz que ali foi algo que foi aumentado que não foi assim dessa vez que foi feito dessa forma então a gente como assistente social e coordenadora desse nosso curso Castor de Direitos Humanos que nós lutamos tanto para ter que também foi uma resistência nós termos esse curso na segunda edição agora eu acho que o teu relato ele retrata exatamente o que que é a defesa do direito humano e a violação dos direitos da pessoa então eu gostaria que tu pudesse sim relatar o porquê que tu achaste que foi presa naquela época e hoje porque por mais que a gente pense que isso não aconteça as violações todo dia lá na comunidade principalmente nas mais vulnerabilizadas acontecem violações de direitos é a pessoa contar a situação de cárcere são os adolescentes que estão em conflito com a lei e isso acontece todos os dias que está acontecendo então a ditadura ela não está lá os resquícios dela estão aqui na nossa realidade bom em primeiro lugar eu acho que eu fui presa por injustiça porque afinal de contas eu eu estava vivendo como operária não estava fazendo nada de errado na minha opinião mas eu estava levando a cultura eu estava levando pensamentos eu estava levando outra maneira de pensar então realmente quando eles se dão conta nós estávamos porque tinha uma política a nossa política não era militarista nós íamos para as fábricas nós íamos para o campo conversar com as pessoas então politizar contar educar e eles achavam isso um absurdo então por isso que 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 o nosso presidente não matamos mas devia ter matado muito mais só matamos 30 mil deviam ter matado mais não é isso e e é possível mesmo cada vez que eu vejo os depoimentos das índias que outro dia eu ouvi dos negros né é eu eu percebo assim que temos muito o que fazer nas vilas eu trabalho junto com a UBS e num trabalho voluntário né mas a todo momento a gente está vendo cada dia morre um na vila matam simplesmente aí eles dizem morreu por acaso imagina morrer por acaso e assim nossos jovens estão morrendo né ah mas eles são bandidos como se bandido a gente pudesse matar né mas a violência é é uma coisa que a gente tem que entender bem né a sequência dos seminários vão levar muito a pensar sobre isso né que história é essa dessa violência tão generalizada né porque nosso povo todo foi violentado foi torturado então é por isso por exemplo que todo mundo fica quieto então não é só o teu corpo que está duro o meu também está né quer dizer cada vez que eu mexo com tudo isso o corpo inteiro entra em colapso como se fosse assim claro que com a participação de vocês e e realmente de saber o porquê que eu estou aqui a gente vai se recompondo mas é é assim mesmo o ser humano ele é movido pelos seus sentimentos então não tem não tem jeito a gente só ouvir e ficar lá em algum lugar não a gente sente né e então é essa injustiça que eu chamo da nossa prisão e de outros se imagina os que foram mortos eu levei muito tempo para conseguir ouvir e ler os testemunhos dos mortos né até estranhei a expressão ali testemunhos mas como eles falaram lá no além né e os mortos falam muito falam muito se a gente escutar o que eles estavam fazendo porque eles foram tão maus os torturadores com esses uns gente tem casos que é de doer de ver tem casos que as vezes eu via e aí fui proibida até não dá um tempo porque senão você vai ter que vai virar né mas não era possível aquilo tudo ir até a morte como eles pensaram que eu pudesse ter ido quase fui quase fui né e porque o médico disse que eu iria mas ele disse que eu aguentava e eu agentei acho que eu sou obediente não tinha pensado nisso mas então é isso quer dizer essa forma né do povo reagir vem muito de não sabermos ainda como é que todos esses direitos humanos foram feitos e lutar por eles né porque as vezes até a gente vê algumas lutas que estão lutando por umas coisas que incomodam né na hora mas outras não largam de mão né mas tá lá um por um dos direitos estão indo né os índios estão perdendo as suas terras né perderam suas identidades e todo todo um conjunto né de sociedade nossos jovens estão morrendo estão sendo chamados de bandidos né muitos não são bandidos foram foram jogados para ser bandidos né e então fica 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 parece né um dever de todo mundo de pegar tudo isso e ver o que o que fazer cada um encontrará o seu destino né mas vale a pena bom pessoal eu acho que já exigimos já muito de ti não ficamos muito gratos realmente por tua presença pelo esforço a gente sabe e sente até o esforço que para ti significa esta presença mas ao mesmo tempo também o valor a importância que ela tem não agradecer a professora Rosângela que realmente por toda a articulação que ela fez então reconhecer também que possibilitou esta atividade agradecer a cada um que aqui esteve então e agora cada um leva para si estas atividades sempre são uma forma de a gente se enriquecer então muito obrigado por tudo eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição é essa minha razão de viver muito bem